Abertura Onde estão Notícias de todo Te quero saber Cada um fez sua vida De forma diferente Às vezes me perdoou Malditos ou inocentes Nossos sonhos Realidades Todas as vestigens Crueldades Sobre os nossos sobros Aprendemos a carregar Toda a vontade Que me faz vigar O bem Que fez Pra mim Assim Assim O amor Sem fim Não esconde O medo De ser Completo O medo 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 E os meus amigos Onde estão Notícias de todos Quero saber Sobre os nossos sombros Aprendemos a carregar Toda a vontade Que faz vingar No bem Que fez Pra mim Assim Assim Me fez Feliz Assim O amor Sem fim Não esconde O medo De ser Cumprido Que me fez Não 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 O amor Sem fim Não esconde O medo De ser Não esconde Não esconde Não esconde De ser Eu Não esconde Não esconde E Então esconde Se inscreva no canal.